Eu acabei de limpar a água do aquário agora e minha mãe não sabe disso porque sempre que limpa meu pai ou ela Aqui olha, já esvaziou o garrafão de água, foi a água da torneira, só que minha mãe deixou mais de uma semana parado Aí baixou o cloro e já pode botar no aquário Deu um monte de trabalho, fui botando a água suja na descarga Comidinha dos peixes, aqui o quarto da minha mãe Os enfeitos eu ainda vou colocar de novo Aqui olha, me preenche até a boca a água Olha que bonito Gente é o seguinte, os barcos fumatranos que são esse dourado com listrado Só sobrou dois agora, a fêmea que é essa pequena E o macho que é esse grande Olha assim Aí é o seguinte, ontem a fêmea estava muito machucada aí no aquário e estava buchuda Aí eu peguei ela, ela estava machucada porque o macho machucou ela Eu botei ela no pote branco com água e massageei a barriga dela para ver se saía alguma coisa e não saía Aí mesmo assim deixei ela separada dos outros para que não machucassem mais ela Só que hoje de manhã mais ela morta no balde Aí eu massageiei com mais força Isso aí, o saquinho com os alvinhos, olha aqui ó Eita, a mão nele já está pegando Olha só Tem que ter muito cuidado Isso aí é muito sensível, olha Não dá para ver direito os alvinhos porque são branquinhos e o saco é transparente Isso aí é como se fosse a placenta dela É um saquinho com os alvinhos Aí o macho quando soltar líquido Aí vai fecundar os alvos Aí o macho E tem dois novatos aqui no aquário Essa é a glúte fêmea que está buchuda E essa é a molinésia macho Olha Agora temos um casal de barbuxo matrano Com os alvinhos da fêmea que morreu Um palestinha macho Uma molinésia Quer dizer, uma molinésia não Parece uma molinésia, mas não é Uma glúte fêmea Outra glúte fêmea E só Cinco peixes Seis que quer dizer Foi isso